O Conselho da Imprensa pede que o Ministro da Justiça e o Procurador-Geral da República expliquem os conteúdos da proposta de lei da criminalização da difamação. O presidente do Conselho da Imprensa, Virgílio Guterres, discorda da posição do Procurador-Geral da República que apoia a criminalização da difamação e injúria. Virgílio Guterres pediu ao Ministro da Justiça e à Procuradoria da República que fossem dadas um esclarecimento relativo ao conteúdo da proposta legislativa. Para o Conselho da Imprensa, o esboço de lei não só viola a liberdade de expressão de cidadãos, como também a lei da comunicação social. Izequiel Freitas, Agostinho Neno, Erteteli.